Você sabia que a anta, o rinoceronte e o cavalo são parentes relativamente próximos? Sim, são todos perissodátilos. Não, não são dinossalos. Mas eles estão na mesma família ali, que são basicamente os que têm um dedinho envolto no casco. Sim, é basicamente o caso da anta e desses outros. E eles são animais super diferenciados e a anta tem uma mordida surreal de forte. A gente pode ver isso só pela estrutura dela aqui. Olha o tamanho desses músculos aqui. Não sei se dá para ter noção, mas a maçã do rosto da anta é um pouquinho maior que a minha mão.